Eu tava no Dourado aqui Eu tava no Vermelho aqui, mas aí ninguém tirou o mob e o Notilio agora tá pegando o baú Pera aí, velho, devolve o baú aí, o Jokai O Abas aqui atrás, galera Oi, amigo Rapaziada, tem enemy Rapaziada, tem enemy Acabou, acabou os... Pode ficar tranquilo, é que eu não faço questão de pegar o baú Vermelho, não Acabou os... Acabou os... Pelo amor de Deus, cara, sem briga, velho Tem gente no pit, não é pra ninguém clicar no baú, velho Quem consegue me restar na Ponte do Norte? Ela grudou, ela grudou, então Pera aí Então isso é com o resto Vem aqui pra... Obrigado, gente Meu resto tá cooldown, 25 segundos Tanto que eu não pego, fico lutando pra vocês pegarem Quando eu pego, vem a putaria, agora a email pegou Bom, tá dando problema o baú A call é não pegar a baú e lutar Quem pegar a baú agora, não pega depois, simples Eu vou fechar a call do Discord, que a gente tentou deixar aberto, mas não adianta Vai ser trocado isso também Agora só quem vai falar é quem segue as calls, quem dá a call Se não consegue se comportar e quer brigar no meio da call Vai ficar todo mundo botado Vamos ver isso pra todo mundo Reidoscoins.com.br E aí E aí E aí